Com os lindos cogumelos frescos recebidos das Jardins do Sol, eu já preparei para vocês ravioli deliciosos. E hoje eu vou mostrar como usá-los para preparar uma conserva de cogumelos. Uma boa forma de sempre ter cogumelos por perto. Garanto que você vai adorar. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de cogumelos frescos. Estes lindos foram enviados pelas Jardins do Sol. Azeite, alho, grãos de pimenta do reino e sal. Retirar os talos dos cogumelos é bem fácil. No caso dos cogumelos tipo Paris, é só forçar um pouquinho que sai bem fácil. Já no caso dos cogumelos tipo Chimeji, é só cortar pela metade do talo. Para limpar os cogumelos, eu já ensinei por aqui. Nunca lave. Use um papel de cozinha ou um pano úmido. Sempre limpando delicadamente. Todos os cogumelos limpos e sem os talos, vou cortar só os Paris. Porque os Chimeji já estão no tamanho ideal. Então vou cortar proporcional. Aqui a metade e em tiras grossas, em pedaços maiores. Pensa que ele vai perder bastante líquido durante o preparo, para ele não sumir. Transferir os cogumelos para esta travessinha refratária. Vou temperar com um pouco de sal. Uns grãos de pimenta do reino. Os dentes de alho que eu piquei na metade, só para soltar bastante o perfume. E vou colocar azeite até a metade dos cogumelos. Não precisa encher de azeite. O cogumelo vai perder bastante volume. Vou só dar uma misturada e levar ao forno, que já está pré-aquecido, entre 180 e 200 graus. E vou mexer de 5 em 5 minutos, até ficar pronto. É a segunda vez que eu estou mexendo, tirei do forno para mostrar para vocês. Que após 10 minutos, já mudou bem a consistência, já está cozinhando os cogumelos. Mas quando você abre, lá no fundo você consegue visualizar umas bolhas. É água que está saindo dos cogumelos. É assim mesmo. Vai estar pronto quando não tiver mais água. O cogumelo estiver todo cozido. Vou voltar para o forno e continuar mexendo de 5 em 5 minutos. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, conte para os seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Depois de 40 minutos no forno, sempre mexendo de 5 em 5 minutos, os cogumelos já estão prontos. Este tempo vai depender do seu forno e da quantidade de cogumelos que você estiver fazendo. Mas dá para ver quando a gente abre e não vê nenhuma bolinha de água no azeite. O azeite está bem liso. Isso quer dizer que o preparo já chegou ao fim. Agora eu vou transferir para um vidro para manter na geladeira enquanto for usando. Aqui eu trouxe para vocês uma ideia de como servir os cogumelos em conserva. Tostei um belo pedaço de pão. Coloquei por cima. Ele está a temperatura ambiente. E salsinha picada. Se você tiver orégano fresco, repicado, vai ficar muito bom também. Mas com salsinha já é uma delícia. Aqui como eu guardo, coloco no vidro, deixo bem tampado, nivelando, cubro com azeite. Não deixe os cogumelos muito para fora. Deixo coberto com azeite. Ele mantém assim até um mês na geladeira. Mas claro que não vai durar isso tudo. E lembra que eu falei para vocês não usarem muito azeite porque sempre sobra. Este aqui é o que sobrou. Claro que eu não vou descartar. Coloquei nesta vasilhinha e vou usar para saltear algum legume, fazer algum preparo já com gostinho de cogumelo. Olha que delícia. Esta conserva de cogumelos é super versátil. Você pode servir sobre pão, como um crostino. Você pode misturar com creme de leite e fazer um molho muito gostoso para a massa. Ou você também pode usá-la para fazer o molho do ravioli que eu ensinei por aqui. Colocando aí um pouquinho de manteiga e cubinhos de tomate. Ou você pode servir também como você quiser. E me conte o que achou. Até a próxima.